Senhoras e senhores, começamos o ano de 2019. Se eu pudesse te dar um conselho para o futuro, olhar para o passado é o que eu diria. E de agora em diante eu vou mostrar para vocês tudo o que eu aprendi olhando para o ano passado. E aqui vamos nós. Aproveite enquanto você ainda pode amar. Se antes o nosso amor era proibido, agora ele é justo. No último ano a gente se casou mais do que nunca nesse país. Já em outubro desse ano foram 1041. Olhe para isso e veja o quanto é importante amar. Demais! Ame quem é igual a você. Ame quem é diferente de você. Case com quem tem outra família, outra história. Crie o seu conto de fadas. Case e ame, mesmo que depois você descase. Mesmo que depois você termine. Mesmo que só fique na memória. Acredite no amor. Não seja a pessoa que deixa de viver um amor com medo de que um dia ele acabe. Se entregue. Não seja duro demais com você mesmo. Outros amores virão. E com o tempo vai vir o maior deles, que é você amar a si mesmo. É um processo de aceitação contínuo. Amar você sendo quem você é. Mas é um processo que eu ainda estou buscando. É um processo que eu não conquistei. Olhe para o passado com carinho e não tenha medo do futuro. Ou tenha medo, mas não deixe o medo te bloquear. Se lembre que nós somos resultado de muita luta. Do sofrimento de gerações. E somos a vitória pela qual muitos heróis lutaram. Não vamos deixar o nome desses heróis serem esquecidos. Tentaram nos enganar mais do que nunca. Mas a gente está vencendo. Conquistando e chegando cada vez mais longe. Nossa luta por direitos continua. E olhando para o passado, a gente vê que está cada vez mais necessário continuar. Meu nome é Erika Malunguinho, sou pernambucana, povo preto, LGBTs, nordestinos. Tem que estar lá dentro decidindo o que é melhor e o que será para nós mesmos. Então nós vimos que a política não estava tão distante assim. Estava ali. No nosso grupo da família. Entre os nossos amigos. No nosso dia a dia. E a gente brigou. Separou. E mais do que tudo, a gente resistiu. Está na hora de transformar o preconceito em respeito. De aceitar as pessoas como elas são e querem ser. De olhar na cara da homofobia e dizer Eu sou assim. E daí? E aí? Talvez você sinta alegria em olhar para trás. Ou talvez você queira chorar olhando para tudo. Talvez você sinta orgulho por ser parte dessa história. Talvez você só sinta a vergonha alheia. Talvez você comece a sonhar. Que também pode ir longe demais. Ou talvez você tenha que aprender a destruir velhos machistas assediadores descarados. O que você está fazendo é mansplaining. E olhando para o passado, você vai perceber que agora pode sonhar em ser o que quiser. Você pode ser um cantor de sucesso. Uma Miss Universo maravilhosa. Pode até ser um herói num desenho animado. Ou num filme incrível que vai marcar a sua vida. Mas nada disso vai ser uma conquista fácil. Vão tentar nos perseguir. Nos matar. Às vezes a gente vai morrer por ser inocente demais. Outras vezes a gente vai morrer porque amou demais e não teve vergonha disso. Mas se a gente olhar para trás e nos lembrarmos dessas histórias e dessas lições, vamos entender que o passado é precioso e que ele constrói o futuro. E por isso, de agora em diante, ninguém vai soltar a mão de ninguém. Que 2019 seja resultado de tudo que a gente aprendeu nos anos anteriores. Feliz Ano Novo e é nessa que eu vou.